Fala galera, beleza? Eu sou o Nadinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No sábado da semana passada, que foi a semana que eu cortei no cabelo, eu tava, tinha muita gente, sabe? Eu tava lá esperando até que eu tive uma ideia, mano. Comecei a viajar nas minhas ideias e tive uma ideia, mano. Eu tava de boa e eu pensei, hum, por que eu não faço um vídeo sobre como arrumar uma namorada? Mano, vai ser 10 passos, mano. Você sair, seguir esses 10 passos, você vai sair daqui, mano. Já sabe, mano, você vai chegar aqui praticamente namorando. Então bora pro vídeo. O primeiro passo é, comece ficando bem trajado. Mano, quando você tiver aí com a minha ali, ou quando você for sair com ela, você tem que tá bem trajado, tem que tá com as vestes adequadas, sabe? Com uma roupa ali legal, tá ligado? Com aquela roupa legal, tipo, se vista de um jeito maneiro, de um jeito legal. Resumindo, você tem que ficar bem trajado. Ah, meu amigo, mas como eu faço isso? Que roupas eu devo vestir? Calma, meu pequeno gafioto. Nesse vídeo eu vou explicar. Pelo que você começa, com boné. Velho, você tem que tá de boné, porque não é obrigatório. Mas é bom, velho, você tá de boné. É essa combinação que eu vou falar, você tem que usar boné. Você tem que usar boné. Só que o boné ali, fica um negócio legal, sabe? Mas não é de qualquer jeito. Você acha que você tem que usar boné de qualquer jeito? Não. Bota ele pra trás. Ó. Assim. E bota ele assim, ó. Pra as orelhas ficar assim. Mano, tem que ficar assim. Se não ficar assim, não dá certo, velho. Beleza. O que mais agora, meu Deus? Tipo, tem que começar pela roupa, mano. Essa roupa aqui que eu dou não é muito adequada, tá ligado? Pra ficar bem trajado, pra você sair com uma menina ali. Não. Vamos, vou vestir a roupa aqui e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Pronto, voltei. Tipo, você tem que tá com uma camisa assim, sabe? Sem manga. Tem que ser sem manga, velho. Se não for sem manga, já tá errado. Já tá começando errado. Tem que ser sem manga. Ah, Nadir, só isso? Não, não, não. Você tem que... Ó, eu tipo, não ia usar essa camisa. Eu ia usar uma laranja minha sem manga. Que eu visto em alguns vídeos. Cês podem ver. Eu vou tá deixando um... Tipo, qual é essa camisa aí na tela. Só que o que que acontece? Na hora de gravar o vídeo, eu procurei, procurei e não achei essa camisa. Então, tamo com essa aqui, né? De frevo, de carnaval, não sei que diabo é isso. Que nem é minha, é do meu padrático. Mas ele não tá aqui no caso, ele não vai saber nem que eu tô usando. É, é comigo é assim. Mas bora. Vai, velho. Não é só você tá com a camisa assim. Você tem que fazer uma coisa, velho. Aqui, ó. Você tem que fazer isso daqui, ó. Peraí. E a sunga calça. Puxa lá pra cima. Deixa eu olhar aqui no espelho. Pronto. Agora sim. Agora sim. Perfeito, velho. Tá assim? Tá perfeito. Elas... Mano, você fazer isso aqui é sucesso, velho. A sunga assim, ó. Mano... Elas adoram, filho. Elas adoram. Peraí que tá caindo um pouco, tá vendo? Isso que dá você ser magro. Tá, deixa eu tentar apertar a... Segura a pinça, velho, velho. Ah, velho. Não vou tá... Mas, velho. Fica assim. Elas adoram, velho. Confia. Confia no pai. Agora... Você acha que é só isso? Não, não. Tá faltando especial, velho. Que é essa daqui, ó. Pronto, ó. Aqui, ó. A Juliette. Botou assim, ó. Deixa eu olhar aqui no espelho. Pronto, moleque. Agora tá perfeito. Perfeito, velho. Perfeito. Você já tá bem trajado, velho. O básico é esse. Mano, isso aqui tá perfeito, velho. Você chega na mina com isso. Mano, conquistou ela na hora, velho. Ela vai saber que você entende de moda, sabe? Vai tá ali... Ela vai dizer. Esse menino entende de moda. Mano, ela vai querer sair com você na hora, velho. Vai achar você ali, ó. Você vai ser atraente, velho. Você que confia, velho. Confia. Agora, bora pro segundo passo. Segundo passo. O bigodinho, velho. Isso daqui, ó. Rapaz, já tá caindo de noventa. Tá com negócio pra fazer raiva. O bigodinho, velho. Você tem que ter o bigodinho. Mano, é obrigatório? Não. Essa dica daqui, esse passo, é o único que você pode deixar passar, velho. O único, velho. O único. Os outros nove, você tem que seguir, velho. Não pode deixar sem fazer um. Senão, não dá certo. Aí, você vai lá, faz... Tipo, de dez, você faz nove. Não, né, velho. De nove, você faz... De nove, você faz oito. Aí, chega lá, não dá certo. Aí, você... Ah, não, não, não. Já vem cometa bosta no vídeo. Ah, esse vídeo é uma bosta. Fez tudo e não deu certo. Ah, te lascar. Você tem que seguir todas as dicas, velho. Todas. Senão, essa do bigodinho é a única. Por quê? Eu vou explicar primeiro. Você pode deixar o bigodo crescer, ó. Porque é pra dar um charme, velho. Tipo, pode deixar ele crescer. Mas, se você não quiser deixar crescer, tudo bem. Tudo bem. Essa é a única dica que pode passar. Mano, você tem que seguir todas as outras, velho. Ao pé da letra, no que eu tô falando. Aí, tipo, bigodinho é só pra dar um charme a mais, tá ligado? Mas, não é obrigatório. Essa é a única dica que você pode passar. Tá. Bora pra próximo passo. Terceiro passo. Deixe o cabelo na régua, velho. Você tem que fazer uns cortes legal, tá ligado? Uns cortes bonitos pra a mina gostar. Tipo, mano. Você tem que fazer, ou pode fazer um corte tipo esse. Credo, eu fiquei, foi muito lindo. Sangue de Jesus, se tu der. Tá estourado. Cô corricó. Quem acordou, acordou. Ou tipo esse. Mano, esses dois cortes são os melhores, velho. Os melhores pra você usar, tá ligado? Que eu botei aí na tela. Véi, são os melhores, confia, velho. Com esses cortes, mano. A mina, velho, você tá com o cabelo na régua, ela vai... Mano, ela vai se apaixonar na hora, velho. Tem que seguir a outra dica também, né? Porque só isso não funciona. Mano, você terminar esse vídeo, você ver todas as 10 dicas e seguir, velho. Você vai sair desse vídeo já com a namorada, velho. Confia, confia. Primeiro tem que estar rica em prática, né? Quarta dica. Tenha um físico legal. Mano, você tem que ter um físico legal ali, sabe? Tem que ter em forma. E pra isso, o que você tem que fazer? Mano, você pode fazer uns exercícios. Você pode começar com uma flexão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, onze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Gente. Mano, tipo eu, você tem que ficar em forma. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês que eu tô em forma. Pera aí. Voltei, mano. Voltei. Olha eu aqui. Fala se eu não tô em forma, velho. Fala se eu não tô em forma. Mano, olha esse tampão, velho. Ah, mano, se você olhar pra mim, não fala lá que eu não tô em forma. Ah, velho, vai te lascar na moral. Mano, eu tô em forma. Mano, pura forma. Olha esse músculo, velho. Olha. Só olha pra isso, ó. Duro. Dá pra quebrar uma pedra aqui. Uma pedra ou uma melancia, mano. Você bota a pedra aqui, pá. Quebra a pedra na hora, filho. Na hora. Esquece. Esquece. Agora deixa eu só voltar lá pro meu traje, né, mano. Pra que... Lembrando, tem que ficar bem trajado. Só tô aqui pra mostrar como vai ficar. Como você tem que ter um físico. Só tô aqui pra mostrar isso. Vou lá. Pronto. Tô de volta. Aqui, ó. Mano, vou explicar direito. Tipo assim, no dia você pode acordar e já fazer 10 flexão, mano. Como vocês são iniciantes, vocês começam com 10. Vai até onde você aguenta. E depois você vai se aprimorando e faz um abdominal ali, sabe? Tem que fazer uns exercícios pra ter um físico legal, velho. Bom, mano, era bom ter um... Você malhar os braços também. Vai comando que eu tenho um negócio pra malhar aqui. Eu não vou mostrar agora, né? Deixa pra depois. Mano, agora bora pro cu... Não, bora pro quinto passo. Vai pra como andar. Mano, você tem que ter um jeito de andar, sabe? Não pode andar de todo jeito, velho. Não pode, não pode. Véi, eu vou mostrar pra vocês como se anda. Beleza, eu tô aqui em outro dia pra mostrar pra vocês como é que se anda. Por isso que eu tô com a roupa diferente, porque já é outro dia. É, como é que é assim? Às vezes eu gravo vídeo assim, ó. Você pode ter esse andado daqui, ó. Um gingado, um gingado. Você quer esse gingado. Você tem uma postura assim, olha pra cima, ó. Joga um ombro pra trás, o outro pra frente. Ombro pra trás, o outro pra frente. Tá ligado? Você anda assim. Também tem o mancano. Tipo, ó. Que nem que você vai... Sei lá. Machucar da perna aí. Você anda assim mancano, ó. Mano, a mina vê que você tem um gingado desse, mano. A mina vai logo se sentir atraída, velho. Agora tem que ter um gingado, ó. Parecendo que tá um montinho na perna. Mas é assim, mano. É assim, sabe? Mas, bom, é isso. Pronto. Vocês viram? Tem que andar desse jeito, velho. Desse jeito aí. A mina fica vendo, mano. Tem que ter postura também. Desse jeito em português. Mano, mano, as mulheres observam muito em tudo, velho. Tipo, até no jeito de andar, velho. Tipo, isso é confirmado mesmo. Você pode pesquisar aí no YouTube que vão falar sobre isso. De uma vez uma amiga minha falou que as meninas também eram do jeito de andar. Então, velho, se uma própria menina falou, tá falado, velho. Tá falado. Quando a menina estivesse aproximando, mantenha a calma. Mano, você tem que manter a calma. Sabe por quê? Tem cara, mano, que tá ali de boa. Aí, quando a menina tá chegando, o cara começa a ficar todo ansioso, todo se tremendo. Aí, velho, já não dá, já tá errado. Já tá errado, velho. Você tem que manter a calma. O cara começa a gaguejar, falando as coisas, gaguejando. Mano, mano, por favor, mano. Por favor. Isso é muito, muito anos 2000, velho. Então, 2021, velho. Isso é muito passado, velho. Agora, o negócio é você ser calmo, frio e calculista. Você tem que manter a calma, sabe? Olha, mano. A menina que tu gosta tá vindo ali, ó. Técnimo passo. Conversa naturalmente. Mano, tem cara que vai conversar com a mina, se embola toda. Essa é uma dica que acompanha a dica anterior. Que você tem que manter a calma. E também na hora que for conversar com a mina. Aí o cara vai conversar com a menina lá. Aí conversa todo gaguejando. Mas conversa tudo de errada. Véi, aí a menina vê logo que o cara tá nervoso, velho. E vai perceber que o cara não tá conversando com ela de boa. Já que tá com segundas intenções. Tá com segundas intenções. E, mano, você tem que manter a calma, velho. Ali pra menina ver que você é um cara calmo e calculista. Frio e calculista, como eu disse, né? Oitavo passo. Tenha uns assuntos legais. Mano, você tem que ser um cara de assunto. Não adianta você chegar lá na minha... Oi, tudo bem? Ah, tudo, tô bem sim. Como vai a vida? Ah, vai ainda. A minha mãe também. E, tudo, aí tipo esses negócios assim, velho. Já tá errado. Você tem que chegar já com um assunto legal, mano. Porque esses negócios de oito bem já tá morgado. Que nem muita nenhuma gira que tem aqui na minha cidade. Morgado é uma coisa que tipo... Já tá enjoando. Um negócio assim, tá ligado? Já tá errado, mano. Já tá errado. Você tem, mano, que já chegar com um assunto legal, mano. Eu vou, tipo, vou só trocar aqui de celular pra mostrar. Eu vou pegar meu WhatsApp e mandar mensagem pra alguém pra vocês verem como é, tá? Voltei, rapaziada. Devo fazer um negócio do WhatsApp pra vocês só do que que acontece. Eu me esqueci. Que minha mãe saiu e levou o celular. Então eu ia deixar o celular dela gravando e depois mandava pro meu. E ia gravar atrás do meu celular aqui e no WhatsApp me mostrar como puxa assunto. Vamos ter um assunto legal. Mas como ela saiu, eu não quero esperar ela chegar pra fazer isso. Então, esquece. Só vou falar. Mano, você tem que chegar na mina é tipo assim, velho. Chega lá, já chega com um assunto legal. Tipo assim. Ó, você sabe que o Pedro Alvarez e Cabral não descobriu o Brasil? Sabe o que descobriu o Brasil é verdade? Foi Adão e Eva. Zuma, Zuma, não é porque você ainda vai falar isso, né? Aí você fala lá que é zoeira. Aí você fala. Não, não, eu tô brincando. É, não foram eles. Mas você sabia que realmente não foi Pedro Alvarez e Cabral? Você sabia que foi, como é o nome? Os índios, velho. Porque os índios já estavam lá antes de Pedro Alvarez e Cabral chegar. Então eles que descobriu o Brasil. Stonks. Mano, você tem que ser assim. Tem que ter uns assuntos legais, sabe? Mano, esses assuntos que a menina fica entretida e do nada... Mano, você vai ter uma conversa aleatória, sabe? Porque aí os assuntos que tu vai mudando, velho. E aí pronto, velho. Esquece, esquece. Vai ser uns assuntos mó da hora. Você vai ver. Vamos pro nono e penúltimo passo. Mano. O nono passo é... Saiba uns passinhos maneiros. Mano, você tem que saber dançar pra impressionar a menina, sabe? Tem que saber um espacinho legal ali. Véi. Ó, tipo, velho. Eu vou... Peraí que eu vou ajeitar tudo aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu vou ter que abaixar a calça agora. E ajeitar aqui. Por quê, velho? Porque eu vou mostrar um passinho de dança pra você. Se eu for coisar com uma calça assim, vai ficar caindo, tá ligado? Vai ficar estranho, sabe? Porque a calça aqui... Não, eu vou ver, velho. Calma aí. Vamos lá, mano. Vamos pro primeiro passinho. Tem esse passinho aqui, ó. Aí você chega assim na menina. Com passinho envolvente. Ó, ó, mano. Tem esse daqui também. Peraí, deixa eu abaixar um pouco a calça. Aí você vai assim, ó. Ó, mano. Mano, a menina vai gostar na hora de você. Ó, vai balançando assim. O braço assim. Aí, ó. Hum. Aí vai. Hum. Aí vai assim de novo, ó. Viu? Mano, só passinho envolvente. Tem também o passinho do... O passinho do paulista. Ó, você vai nadando sem água assim. É porque é que não é muito velho, tá? Nadando sem água, tá ligado? Assim. Nadando sem água. Aí levanta. Limpa a janela. Vai que tá limpando a janela. Aí o tapa. Como se seu amigo tivesse cortado o cabelo. Aí você vai lá, dá um tapa na cabeça dele. Pá. Pronto. Esquece. Esquece. Mano, tem outro passinho que eu vou mostrar pra vocês agora. Voltei. Pra esse passinho você vai precisar de um copo. E esse de água que você tem nada. Deixa eu beber um pouco aqui. Tá bom, não pode beber um pouco não. Vamos lá. Finge que isso daqui é refrigerante. E você tá lá. Não apete a de aniversário lá. E a mina tá lá. E você pega o copo de refrigerante. Começa a chegar assim dançando lá. Ó, ó, ó. Ó o gingado. Ó o gingado, filho. Mano, tem que ter o gingado. Se não tiver aí você vai chegando assim. Tá ligado com o copo de refrigerante. Cuidado pra não derrubar o refrigerante, filho. Derrubar o refrigerante na mina. Mano, estraga tudo. Estraga tudo. Aí, ó. No passinho, tá ligado? É, é basicamente isso. Estou só o bebê que ia ser radiado. Pronto, tô hidratado. Deixa eu deixar esse copinho aqui. Pronto, rapaziada. Vou ter. Deixa eu só sumir a calça aqui. De novo. Ficar bem fajado, não pode esquecer. Aí, ó. Mano, vamos pro próximo passo. Décimo e último passo. Tem um automóvel. Se você for rico, você provavelmente tem um carro que seu pai te deu. Ou você pode pegar o carro do seu pai. Se você não for rico, você provavelmente pode ter uma moto. Ou se você não tem uma moto, pode pegar a moto do seu pai. Se você, tipo, não tiver nenhuma dessas opções, você pode ter o quê, véi? Uma bicicleta, véi. Mano, uma bicicleta já é o suficiente, mano. Por quê? Porque se você ir caminando, você tem que ter um automóvel, tá ligado? Mas calma, não é qualquer jeito, qualquer bizarro, já tem um bicicleta, pronto. Não, véi. Não, pera aí que eu vou mostrar a você. Tipo, você tem que ter um negócio aqui chamado bagageiro, ó. Isso aqui, ó. Tipo, tem essa cadeira, mas depois eu posso tirar, sabe? Aí, tipo, tem que ter pra levar a menina aqui. É tipo, só que você acha que é só isso? Não, 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 não. Tipo, tem que ter um negocinho que vai levar um pé de um lado do outro. Eu não tenho, então já tô errada. Já tô errado. Depois tem que comprar. Se eu quiser, né, arrumar algo. E tipo, tem que ter um de um lado do outro pra ela botar o pé. Porque aí, tipo, você vai passando por cima de um buraco. Aí, véi. Ó, não vai ficar machucando a bunda, né? Aí não dá, véi. Tem que ter um negocinho pra ela pôr os pés ali. Mas, bom, esses são os 10 passos pra você arrumar uma namorada. Véi, se você seguir todos eles, com o que possível, você tem que seguir também. Mas não é obrigatório que nem o outro. Mas, tipo, o que é o do bigode lá? Mas, tipo, se você seguir todos, irmão. E do jeito que eu tô falando, hein? Ó, ó, do jeito que eu tô falando. Com esse que eu tô falando, ó, ó. Tipo, o do coisa aqui. O de ficar bem trajado. Você tem que se vestir tipo assim, véi. Aí, tipo, véi. Se você seguir todos os passos, com certeza você vai arrumar uma namorada, véi. É só seguir tudo. Mas foi isso. Até a próxima. Falou, falou e... Fui! Tchau, tchau. E aí